Reforços podem aparecer já. Jogadores precisam mostrar mais. Hoje, terça-feira, 22 do 10 de 2024, vamos com as principais manchetes do dia. Olha, Cruzeiro faz seu último treino visando o jogo contra o Lanús. Treino do Cruzeiro é hoje à tarde na Toca da Raposa. Cruzeiro, há possibilidades do Cruzeiro contar com alguns jogadores que estão no DM? Você vai saber aqui agora. Diniz completa um mês no Cruzeiro. Provável escalação da Raposa. Qual é o melhor time do Cruzeiro sem Romero e sem Matheus Henrique? Mineirão lotado para o jogo contra o Lanús. Alexandre Matos, diuturnamente trabalhando para reforçar o time em 2025. Aniversariante do dia. E também visando o jogo do Brasileirão no Paraná. É tudo isso e muito mais aqui no seu canal, o Tempo da Bola GB. Aqui a gente traz a notícia em todos os dias. Por isso eu aproveito o ensejo e peço a vocês, continue se inscrevendo no canal. O canal está subindo. Nós conseguimos chegar à marca de 24.035 inscritos no canal. A tendência é de crescer a cada dia. Você que vai chegando para cá, vai se inscrevendo, vai colocando o like, que é muito importante. Na hora do like, gente, vocês não imaginam a importância que é o like. É onde o algoritmo do YouTube entende que o trabalho nosso está sendo realizado com seriedade. E também o pessoal estão com vontade de assistir os nossos programas. Por isso eu peço a cada um de vocês que vão diretamente aí, dando like e compartilhando, né? Levando para os grupos de WhatsApp, Facebook e também no Instagram. Ajuda demais, galera. Vai dando essa força para a gente. E esse mês está meio perrengo também. Quem puder fazer uma contribuição mínima aí do possível, para a gente manter o canal, né? Pode fazer aqui mesmo pelo YouTube, né? Que será muito importante para a gente. Vamos com as notícias. Cruzeiro faz seu último treino. Hoje, às 16 horas, na Toca da Raposa. Visando o jogo contra o Lanús. Amanhã, quarta-feira, às 19 horas. É um jogo meio apertado, né? Mas a torcida, com certeza, vai fazer aquela correria para chegar. Mas eu acho que muitos jogadores, muitos torcedores vão chegar atrasados. Mas o Cruzeiro, nesse treino de hoje, gente, o Cruzeiro está... Não passou nenhuma informação até agora. O Cruzeiro está armando um segredo muito grande para este jogo contra o Lanús. Eu não sei até se esse segredo vai valer, né? Mas o Cruzeiro tem possibilidades aí de o nosso treinador já contar com reforços. Vamos ver essa condição aí, se vai realmente se concretizar. A possibilidade do Cruzeiro contar com, pelo menos, no banco de reserva. Principalmente o Lautaro, né? O Lautaro aí, que pode ser que ele possa ir para o banco de reserva. Vamos ver, né? Seria muito importante, porque o Cruzeiro tem uma deficiência muito grande. Está tendo uma deficiência muito grande no ataque. E tem mais de 15 dias, vamos dizer, hoje, tem mais de 15 dias que o Lautaro, ele faz esse reforço muscular. Então, seria fundamental para que ele pudesse voltar contra o Lanús e ajudar o Cruzeiro no setor de ataque, né, gente? Isso é fundamental, né? Então, quando a gente fala que os reforços podem aparecer já, é nesse sentido aí. O reforço interno, né, de gente que está no DM, como o Matheus Henrique, o Japa, o Vitinho e o Rafa Silva. São jogadores que estão... Até que o Matheus Henrique, a princípio, que a gente está sabendo, ele não está em transição, mas está evoluindo muito bem a sua contratura que ele teve na região da Bacia, no Musco. E ele está reagindo muito bem, melhorando cada vez mais. Vamos ver aí se esse jogador supera as expectativas, né? Se ele voltar e voltar em condição, seria espetacular. A gente contaria aqui. Mas não, o Japa e o Vitinho, eu acho muito difícil, porque eles não fizeram treinamentos ainda, né? Estão correndo, fazendo alguns treinamentos com bola, fazendo trabalho híbrido. Mas se você contar assim, dele estar liberado mesmo, eles não estão. O Rafa Silva é outro incógnito, né, gente? A gente não sabe. Então, vamos ver. Pessoal, o Diniz completa um mês no Cruzeiro, e até agora não conseguiu nenhuma vitória. É um problema, né? Todo treinador que chega, ele batiza logo a sua chegada com uma vitória. E o Diniz vai aí para vários jogos sem conseguir uma vitória. E amanhã é essencial. O Cruzeiro precisa mais do que nunca de uma vitória contra o Lanuso. Até porque, para levar o jogo lá para a Argentina, já com uma vantagem boa, né? Uma vantagem considerável. Então, seria sensacional que o Cruzeiro conseguisse isso aí. Mas vamos lá. Aprovava a escalação do Cruzeiro de Diniz para este jogo contra a equipe do Lanuso. Gente, olha, eu coloquei aqui. Se não houver nenhuma mudança na questão daqueles jogadores que estão contundidos, eu acho que para mudar alguma coisa ali, só se o Matheus Henrique voltasse. Que eu acho muito difícil, muito complicado, o Matheus Henrique voltar. Mas, na verdade, sabemos, né? Todavia, porém, né? Que não teremos o jogador Romero que foi expulso na última partida. Aí se complica. Então, olha aí, o Diniz pode contar com jogadores, com alguns jogadores que estiveram aí no ano, no início do ano, que fizeram um grande trabalho com o Seabra. O Diniz pode contar com eles. Então, vamos aprovar a escalação do Cruzeiro para o jogo de amanhã. Cássio, totalmente recuperado. Eu acho que ele não ia perder um jogo desse. William, João Marcelo, Vidjawa e Marlon. Acho que não vai mudar. Deve ser isso aí mesmo. Agora, o meu campo do Cruzeiro, se não tiver essas alternativas aí, para aparecer de repente na equipe, o Cruzeiro vai de Wallace, provavelmente Lucas Silva, porque o Peralta está ali entre Lucas Silva e Peralta. Mas eu acho que o Lucas Silva, ele tem mais experiência. O Peralta é um menino novo. Tem mais experiência em uma decisão como essa. Tem mais rodagem. E eu acho que ele deve contar com o Lucas Silva. E o Barrial, né? Que o Príncipe está pisando e mostrar futebol ao Barrial. Matheus Pereira no ataque. E Verón, flutuando, né? O Matheus Pereira. E o Verón e o Kaique. Ou melhor, Kaique, né? Ou melhor do céu. Caio Jorge, né? O Caio Jorge e o Verón no ataque. Esse deve ser o Cruzeiro. Eu acho que não tem dúvida, não. É o Cruzeiro para enfrentar a equipe. A única dúvida ali fica entre Lucas Silva e Peralta. E se não aparecer, aí surpresas, né? A surpresa é Matheus Henrique. Eu acho que, não sei, né? Mais que o nosso treinador, o Diniz, está fazendo um segredo, né? Colocando tudo oculto. Não está falando nada sobre os treinamentos e pediu para que ninguém falasse. Então, vamos ver aí se acontece alguma novidade. Mas se não acontecer alguma novidade, o provável time do Cruzeiro é este aí mesmo. Olha, gente. Mais de 50 mil ingressos foram vendidos. Casa cheia. E deve chegar a 59 mil ingressos por aí. Mas aqui tem uma questão. 60 mil. Aqui tem uma questão. Então, o espaço do torcedor do Lanusa, me parece 2000, né? Vai ficar aquela vaga lá. Mas pelo que eu estou sabendo, está vindo aí três aviões de argentinos. Está vindo aí também ônibus, né? Vários ônibus aí da Argentina para o Brasil. Então, vamos ver aí se realmente vai ter aí esse grande número de torcedor. Vamos estar marcando presença. E a gratuidade também hoje, ela já está sendo feita no Portão Sul do Mineirão. Pela lei aí, tem que ter as gratuidades, né? É a lei que rege o Brasil. Então, essas gratuidades estão sendo negociadas hoje. Gente, Alexandre Matos trabalha dianturnamente para reforçar o time do Cruzeiro para 2025. Mesmo com a incógnita aí da gente do Cruzeiro disputar a Libertadores ou não. O Alexandre Matos, ele busca por três atacantes, um lateral e jogador de meio campo. Olha, eu vou dizer para vocês, o Cruzeiro pode ter uma reformulação, viu? Tem jogadores que chegaram aí que ainda não corresponderam à expectativa. Deu uma luzinha, diz que como estava acesa. Mas o Cruzeiro pode se reformular laterais, meio de campo e ataque. O Cruzeiro pode tentar negociar alguns jogadores aí. Para o time se manter, né? Por exemplo, eu acho que a lateral esquerda, o Cruzeiro tem que negociar o malo. Para que ficar com... Eu tenho que trazer o melhor. O Ilha tem que ver a situação do Ilha, porque jogando essa bolinha aqui está, não tem condição. O sistema defensivo também, o Cruzeiro vai ter que melhorar muito. A gente viu aí a questão do João Marcelo, agora estava excelente esses altos e baixos. O próprio Zé Ivaldo. Então vai ter que mudar muita coisa aí, né gente? Vai ter que mudar muita coisa aí. Pelo que eu estou sabendo, não é nem dia de falar isso, mas o Cruzeiro precisa de se organizar melhor. E os jogadores que vão querer ficar no Cruzeiro vão ter que precisar me mostrar mais. Vão ter que precisar me mostrar muito serviço, então dificilmente vai ficar no Cruzeiro. E do jeito que está, está uma coisa horrível. É aniversário e antes do dia date, gente. Em 2013, ele jogou no Cruzeiro e foi técnico rapidamente em 2015. E o Cruzeiro se prepara também para o jogo contra o Atlético Paranaense, lá no Paraná, no sábado, às 18 horas e 30 minutos, com a narração exclusiva do Tempo da Bola. Hoje tem jogo Cruzeiro, ou melhor, Fluminense e Atlético Paranaense. Nós vamos narrar aqui pelo Tempo da Bola. Vão lá e dê o like. E também, né, estamos aí. Tem um programa hoje das 18 horas e 30 minutos. Fui, galera! Tchau, tchau!